Bem amigos da CFW, é isso aí, vamos fazendo aqui o show de um ano. Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eh Corrinha! É isso aí... Nós temos um ano que a gente tem entrada com música. Claro! A gente começou aqui nesse mesmo local onde a gente está. Se dá pra ele, nega! É, pra você sair em baçã, isso agora. Então... Começamos simplesmente com três personagens só As traficas, as três e o Bob Com as roupas horrorosas que eles tinham Verdade Mas aí tudo começou Mas nada pode começar de lado de cima Assim eles sempre tem que começar do baixo E no final do programa vamos anunciar o que está bonito Pois é, agora teremos a entrada dele com vocês Bob e Rami É, braxa Bob, 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 Bob É, cabrô É, cara de bexiga É,인이 raar Aaaaaaa Cara de bexiga Jesse, Jesse Jesse Edward E agora né, pra aproveitar, é... Geralmente vai lutar, agora vai lutar, acontecer com a luta engraçada aqui, se estende. Ele quer muito visual, e o tempo é só ver visual. Faça daí, velho! Então, ele quer como estranho, não sabe a gente tá indo sangue, então pro Max, então... Entra bizarro! Entra ele! Vini bizarro! Vini bizarro! Vini bizarro! Vini bizarro! Vini bizarro! Cara de cu! Júlia! 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 Cara de cu! Cara de cu! E o juiz? E o juiz? Agora a gente voltou até o juiz homem, mas ele é lerto! Beto! Beto! O juiz gordo! Beto, o juiz gordo! Beto, o anjo... Não! Não mencione esse nome aqui! Por favor! Vini bizarro! Olha só! Vamos ver o que ele tá já! Eu quero tchá! 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 Quebra! Quebra! Quebra essa merda! Quero essa merda! Daí era só! Vamos ver ali nós h 사고! Grande golpe do Bob Gamir, Ai! Essa bunda de narrador Passou na vóia essa bunda Ai essa doeu maluco Valeria 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 Váeria 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 Tchá O que será que vai fazer? O que será que vai fazer? O que será que vai fazer? Passou na vóia essa cara O que será que vai fazer? O que será que vai fazer? Eu quero tchá Vem silencio Silencio As emoções não param Silencio Silencio O que será que vai fazer? O que será que vai fazer? O que será que vai fazer? A conta é ruim Um Dois Três Quatro 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 O que será que vai fazer? Tchimón 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 E aí, Jessica! Que grande golpe! Você vai parar o golpe! Bonito o golpe! Vai me minimizar, mano! É de ventura! É de ventura! Jesse! Enri! 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 Ah, maluco! Eita! Eita! Olha só! Lindo golpe! Eita! Eita! E aí, cara, sangue saindo de novo! Let's go, Lozano! Let's go, Lozano! Let's go, Lozano! Let's go, Lozano! Ooooo! 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 Agora é golpe! Olha! Não! O que, cara? Olha! Olha! Pega ali! Vamos ver! Agora se levanta o pin! Olha! Pega ali! Ooooo! 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 É do Tyler Ops! Sharingan! Sharingan! Contra o C! Contra o C! Contra o C! É golpe em cima de golpe! Ooooo! Ele botou esse golpe! Olha o sapato! O sapato! O sapato! O sapato! O N! Jusé! Jusé! Passa! Boa perra na minha! Ai, cara! É o demônio! Pega ali! campuses! Fica ali! Fica ali! A Strora! Ele judiciou! Tem um bom 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 bom. Tem um bom 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 bom! A surgical surpresinha! Espere e subiu em que ele nagyon! Acabou! Acabou! Caralho! Acabou! É terra! Acabou! Esse turno é dele não, caralho! Acabou! 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 Caralho! Acabou! 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 Voltamos do comercial Interrompemos agora Nossas programações para as transmissões Para fazer a Estreia dela Com vocês aí Atena! O Lobo Macho! O Lobo Macho! Lembrando que é novos treinos Verde? Só que para agradecer a oportunidade Nova contratada do CFW Entrei agora para a equipe Entrei hoje para a equipe Estou aqui para ficar Atena! Atena! O Lobo Macho! Mais um Lobo Macho! Exadeu! Essa bunda! Essa bunda! É o Rei Caveira! 10.500 de ataque E 20.000 sem defesa A caveira mais gay que eu já vi Toda minha vida É mais homem que você Ela é mais homem que o É mais homem que ele Nossa senhora Que ali?! Que legal! O Skinneral! Ainda é mais ombro que ele. Calma aí, você quer se cibir com esse cinturão? Porque você ganhou roubando. Ladrão! Você vai roubando. Ladrão! Toma! Eita, porra! Upa, opa! 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 É o Mag! O Mag! Bateu a piroca na cara dele Surra de piroca Surra de piroca Surra de piroca Aê Vem pra câmera, caralho Bem amigos da CFW Voltamos pra esse show de um ano Que tá me dando mais orgulho O cara é minuto que passa Vamos então anunciar Ele pra próxima luta E entre com vocês Chris B Sem bunda Aê Bozo, Bozo, Bozo Cerrabo, Cerrabo, Cerrabo Aê Seu bunda Marca Galera, como esse é o show de um ano Eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui Quer fazer o seu margem? Não, não É um negócio que eu quero fazer Oh filho, pode ser merda Uma coisa que eu fiz Mostrar um negócio de vocês Rapidinho Quando ela era apenas uma garota Ela esperava o mundo Mas ela me levou de sua rique Ela se despediu e dormiu Do meu poder O 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 poder Alex, famoso Gostoso 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 O poder Desgrava Lute Que era isso aí Vai, vai, vai É, vai, vai Isso aí Depois desse surdo Ele Ele que é pastor É lutador É pastor Rouba muito dinheiro Ele sila Pão, pão, pão! Ae! Ae! Bora pra você! Ae! Bate o banheiro pra manter que ele faltava! Mascote! 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 Pisa via! Pisa via! Pisa via! Pisa via! Pisa via! Ae! Cara de cu! Valeu! Não é rico Chico, amor Fecha a porta E a forcaria dos juiz como sempre Valendo aí o título Valendo a valeta Título, título Isso é uma valeta Isso é uma valeta Aaaaaaah Caralho Valendo Já votou O arrebante Me chupem Ae, come o pãozinho Vai Começa Mais uma luta Na cena Ae, molequinha da Funko Molequinha da Funko Tá ligado Bisna Eita porra Toma Toma Si é Funko Si é Funko Ae, vamos ver aí Ae Si é Si é Si é Si é Snaga Mó legal, mó legal, hein? Beleza? Toma! Toma! Cabalhota, hein? A cabalhota que idiota! Com a cadeira! Com a cadeira! Perda! Vai pra dar maluco! Esse é um blanco também quebra a bunda! Quebra a bunda! Quebra a bunda! Nossa porra! Quebra a bunda! Ô! Eita porra! Moxeto! Cavalete! Ou da Jessie! Jupe Samo Igor, filho da puta, me atirou! Samo Igor, sonho, não sei lá quem é, é toda a mesma merda! É a mesma pessoa essa avó! É, ela deixa de ser filho da puta! Rejeitado! Velho não é aposentado! E o meu rejeitado? Velho aposentado! E o rejeitado? Velho aposentado! Gol, grêmio! Fracassado! Gol, grêmio! Vem se alguém não é, esse é Joe! Bora! Bora! Oê! Ooooooo! 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 É o traqueiro isso, velho! É na cara esse chute, meu! Seu as horas ligadas! Meu Deus! Que é meu cabrinha, galera? Ooooooo! Ooooooo! Ai, para! Irmão viado, irmão viado! Virau com a praga! Ooooooo! 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 Oi! Oi! Ai, 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 ai! Portuga vira louca! Portuga vira louca! No. Rony! Viado! Rony! VIAADO! O sudah batelzia na bunda na brincadeira! Oh, virus Quickly! Omang walked! Eu não vou embora! quiser! Rony Kids! Viado! Rony Kids! Viado! Rony Kids! VIAADO! De novo! D Saudando! Rony Kids foi desfupado! Ai! Aí, maluco! Pegou! Pegou! Agora vou volei, volei! Crazy bicha! Crazy bicha! Crazy bicha! Crazy bicha! Uh! Uh! Pegou! 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 Mais uma vez! Juiz trouxa! Juiz trouxa! Uma vez! Juiz trouxa! Uh! Foi na vagina! No ovo! No ovo! No ovo do palhaço! Eita! Tá bom! Pelo amor de Deus! Sim! Sim é bom! 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 Vamos ver! Olha só! Ô Diota! Não bate no chão então, cara! É que animal! Silvio! O cara tá fazendo a condena e tá se lascando ali, velho! Vai acabar! Ai! Ai! Um! Dois! Três! Tem que cinturão, Mau! Cinturão, caralho! A briga do rio! A briga do rio! Vem o rio! Vai comer pão! Vai a torcida! Vamos! 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 Com essa torcida maravilhosa! Não tem nem o que falar! É incrível! Chupa! Pra anunciar a entrada dele! TNC! Zé Corubu! Zé Corubu! Zé Corubu! Zé Corubu! Imoviado! 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 Zé Corubu! Imoviado! 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 Bom, há muito tempo o Brasil tem lutado contra essa droga, é uma droga que destrói famílias, muitas famílias levado muita gente ao caixão porque a pessoa se dedica vida e larga pra usar essa droga que tem agora a a a a a a b a a a a b a c a b a s b a s a a b a s a e a a a b a senha sociedade Revolução gay! Revolução gay! Revolução gay! Parada gay! Revolução gay é os revolucionários da Drag Crab! O Alisson será pior! O Alisson será pior! O Alisson será pior! E entre o juiz certo, a indústria... É fóssil, a indústria! É a indústria! Eu sou um águio! Valei na valeta! É, vale na valeta! A valeta? Vale na valeta? A valeta? Começa, mano! Começa, mano! Dois! Eita porra! Tira a minha filha! Revolução gay! Coelho azul, é isso aí? Coelho azul tem nesse! Coelho azul! Coelho! Manga rosa! Coelho! 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 Menino, que horror! Coelho azul! ãbora! Coelho azul, Rojo! Ooooa! Ta estendido os golpes ali! O as crack... CHUBACA! Vai lá, Chubaca! Vai lá, Chubaca! 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 O pior barco foi abrir A melhor chubaca A mais fraca, gente Olha só Só mover ele O que é o juiz ladrão? Duas listras! Duas listras! Duas listras! Eita porra Cureca cinza! Cureca cinza! Cureca cinza! Manguinha rosa! Oh! Daí, vamos rodar em dois Dois! Ei, garota! Saia daqui! Vem aqui gostosa! Linda bebida! Taíra! 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 Morreu, matou! O que foi? Dá uma ligada, o que que aconteceu? Nossa, dá pra testa sangrando! A vagina também é estruada! Yes! 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 Dá uma ligada na testa do maluco! Corta pra testa, corta pra testa do dedo! Corta pra testa! Corta pra testa do dedo! Corta pra testa do dedo! Corta pra testa do dedo! Ooooo! Você deu, hein? Corta pra testa do dedo! Espera aí, corta a luta que foi ruim! Corta na edição! Corta na edição! Não vai pro ar, não vai pro ar! Mas você assim nem um ia pro ar! Corta a luta que foi ruim! Não tem pra gravar hoje! Põe! Fui! Baixou, cara! É o demônio! Satã! Quero ver boa! Quebra o chupizão, hein? Olha! É sedução isso aí, ó! Tá passando fogo! Uô! Vermônio! Achei as pedras das duas férias que ia voar aqui em cima da mesa! Tá apagando! Um! Dois! Nossa! Caralho! Vou lascar aqui, chique essa calça, mostra a frutinha branca! Não é? Olha! Olha só! Quem não fez a bomba tá caqueando, dá uma ligada na testa do TNC! Tu achou crítica, hein, amigo? Mas ele vai vir pra seis minutos de puta com o saco dessa putada! Eita! 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 Porra! Eita! Eita! Nossa! Do céu! Isso aí! Isso aí! Ai! Rola a bosta! Rola a bosta! Rola a bosta! Vamos ver! Lá vem! Homem! Isso aqui é meu! Eita! Porra! Ai! Maluco! Esse cara tá ligado pra cá, pra cá! Lá vem da nossa próxima mala! Bicho! Vai que dá na nossa próxima mala! Bicho! Quara dar um! Quara dar um! Quara dar um! Oai! E eu rirei, eu rirei, eu rirei, eu não lembro de acabar, o alô é muito cheio, tem um irmão de diabo. O irmão é gay, o irmão é gay. E eu rirei, eu rirei, eu rirei, eu rirei, eu rirei. Calde, de cu. Cu. Co. Quero K2. Quero ca... Vai arrumar a bosta Eita, lá vem Lá vai, quero grito, hein TEMBARES NOVA Se fosse irmão viado, tinha caído de porra Puta, que pariu Barriga de macaco Barriga de macaco Barriga de macaco É por isso que eu peço Chubaca É o demônio Um, dois, três Perdeu POR DEU 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 A mão já continua Eu achei super engraçado Ah, irmão, é biado Viado Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos para o comercial Já já voltamos Está com pressa que vai ver a minha tita com a É isso aí, então voltamos com a 7W Eu já tirei minha faixa de gol Prefiro eu aqui Vamos anunciando então a entrada ali com vocês Vem eles Tyler Não pega na balada Não pega na balada Não pega na balada Preslo Preslo Jamodão 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 mole E Bele Da Boca Bom, agora vamos anunciar ele, já o campeão né Semana passada arrasou com a luta Dele Aponta pra mim inútil está coméra é ele que foi o campeão semana passada lutou muito para ver aí destruindo naquela no último esperança é que eu sou apoiado não faz isso não é bem se eu falo a extinção aí piora né bom cara que importa que os nossos ppv né tá destruindo muita luta de muitos aí né nossas lutas normais concorrentes aí essas coisas chegam em concorrentes concorrentes aquela coisa assim que chega aos seus pés mas mesmo assim homem que pensa que MEG! 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 Só uma coisa, só uma coisa! Não, velho, vai! O Network tava falando aqui que ele tá pelo meu cinturão! Beleza, tá aceito! Na hora que você quiser, meu amigo! Quer perder de novo? Só começar e vir! AAAAAA! Pra começar, eu vou mostrar pra ele aqui, ó! Vou defender com esse cara com o cinturão agora mesmo! AAAAAA! Vai perder, Malu! Malu! Vai quieto! Vem! Cachorro! É uma luta valendo cinturão! Do nada! Vem! 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 Ninguém esperava isso! Vai ser uma luta de peso! É uma luta! É uma luta! É uma luta! É uma luta lutando de guerra! A luta lutando que é um monstro! Isso aí vai sair todo esburacado! Vamo agora! Grand Calibre! Big Chopper! Vamo agora! Big Chopper! Meu dente! Pode ir! AAAAAA! Cachora! Eu acho que vou ver esse cara de dizer Tyler Foda-se! É a única palavra que tem! Tyler Foda-se! O primeiro buraco é meio do chão! Olha! Olha a crava! Olha a crava! Olha a crava! Eita! Corvinho do beijo pra fora! Corvinho do beijo pra fora! Caralho! Eita porra! Eu achei que ele saia para lá em cima! Beto essa é pra você! É só rio! Anjo Lourde! O que mais? Só rio! Deu! Jogo tá grande! Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Jogo te livrou! O que é o Caracelo? Búfalo! Búfalo Jefferson! Búfalo Jefferson! Búfalo Jefferson! Búfalo Jefferson! E é uma junta de grandes proporções, grandes revolções! Mas a porra não cai não, véi! Meu só deu terremoto aqui! Ele cai aqui na terremoto na China! Olha! Aaaaah! Opa! Terremoto da China Richard! Tadda! Cabassa! Cabassa! Valeu! Vai pra puta que pariu! Ô! Não! Não! Puta! Puta! Comenta! Puts! Segura! Vai! Tem que te aparelho de leão! 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 Aaaaah! Aaaaah! Vai virar Super Saiyajin! Eita porra! Eita! Eita! O que vocês conhecem, porra? Segura aqui, eu tô na barriguada! Eita porra! Sua perna pensa no meu corpo inteiro! Segura aqui, eu tô na barriguada! A perna, a perna do tele-rope da trem! Oferecimento, lanche, japa! Caralho! Cofrinho! Com quem será? 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 Que ele vai casar? Vai depender! Vai depender! Vai depender! Se a Sueli vai querer! Ela aceitou! Ela aceitou! Tiveram três armas! Tiveram três armas! Êêêêê! Uou! 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 Caralho! Dois! Um! Seis minutos! Caralho! Seis minutos! Caralho! É um negócio assim, incrível! O cara cai aqui! O cara caiu aqui! Mas negócio tá todo mundo tremendo! Caralho! Uou! Mãe! Não desceu! Não desceu! Caralho! Olha a sua vaca! Que grande! Cala a boca! Não! Não! Faz isso não! Faz isso não! Caramba! Dois! Dois! Não tem isso, velho! Não tem como, velho! Revisa, por favor! Olha só! Chupa a roda que tu achou! Olha só! Olha só! Vai pra cima, Nilson! A luta do sovaco fedorendo! Isso aí é jogo sujo! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Ipi! Tá ficando comendo o cara! Aê! Toma! Segura! Segura, segura! Tá de jeito, pegou só aí! Pipe ou zé, homem! Quero pipe ou zé, homem! Marinha é tudo de 6! Isso é doido! Isso é 10.0! Ooooooo! Não! Não para! Segura, segura! Cadê a cadeira? Cadê a cadeira aí, ó! Oh, juiz badarosa! Juiz badarosa! Aqui é a peita! Pipe ou zé! Ooooooo! Pelo amor de Deus! Não passa a sinal! Não passa a sinal! Não passa a sinal! Ai meu saco! Nossa! Fedor! Fedor! E mais um cliente! Fedor em peso, hein! Mais um cliente! Linha, eu tô morrendo sufocado! Oh! Fedor em peso aqui, hein! Porra, sem dedor! Aaaaaaah! 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 Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Chega e a cadeira aí, caralho! Ah! Eu tenho umhington! Isso aí! Mites! Bate! Bate, mate! Bate! T ます! Bate, assassina! Mata! 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 Tão chamando o cara de leão, man. Leão? MENI! 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 Ooooooo! Vai! 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 F***, derruba! F***, f***! F***, f***, f*** F***, f***, f*** 2,95 Quase 3 F***, f*** F***, f*** Sofrer agora Ele quer bater mais Naaaaaaaaah Vai quebrar essa filha Oh, Juiz! Não, não, não! Que esse maluco, velho! Faz um ano, um ano, isso aí, ó, não tá livre, todo mundo regaçando, todo mundo aqui no centro. Isso aqui é molecagem pra muita gente, eu quero ver a coragem deles de colar aqui e ver aqui a molecagem. Sempre tá... Muitos combinaram pra conseguir isso aqui. Isso foi feito com honra, com glória, com união, e não com inveja, que nem muitos fazem. Esse trufinho aí, do queijoso, com merda que não faz nada, e quem quer se achar maior que nós? Jamais! Ronaldo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Um, dois, três, sete, 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 sete!